O que são os relógios de luxo? Hoje, no canal Relógios Sem Fronteiras, vou falar um pouco como eu faço essa distinção e o que eu entendo por esse termo. Então, se você quer entender um pouco desse conceito, quais são, por que são chamados assim, assista o vídeo até o final. Porque se você gosta dos vídeos com história, conceitos e filosofias, esse aqui é pra você. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor e, por favor, não se esqueçam aí de deixar seu like e se inscrever no canal. E, como sempre, deixem seus comentários, porque eu tento responder a maior quantidade possível, tanto aqui no canal, assim como nas redes sociais. Lembrando, temos aí nosso grupo gratuito e oficial no Telegram. Todos os links estão na descrição abaixo. Muitas pessoas pensam que o luxo é o oposto da pobreza, mas não é. O luxo é o oposto da vulgaridade. O luxo, em sua mais pura essência, pode ser definido como uma criação e concepção artesanal, artística, pessoal. Onde um homem ou mulher dedica com suas habilidades, seu tempo, seu ser, para a produção de algo escasso, criando a exclusividade pela demanda de algo único. E o maior luxo que podemos ter em nossas vidas é o tempo. E é como você cria memórias e momentos únicos que marcam seus dias. Um segundo pode mudar sua vida. O que você faz com seu tempo? O respeito e o valor que você dá para cada minuto, entendendo que você nunca mais o vai ter de volta. O que nos resta é a memória. Então devemos usar o nosso tempo com sabedoria, escolhendo o que deixamos para trás e quem queremos ser amanhã. Como criamos e o que fazemos com o nosso tempo. E os relógios, em todas as suas diferentes características, nos últimos quase 600 anos, têm nos ajudado, não somente na medição da passagem do tempo, mas também em definir os nossos conceitos de estética, perfeição e equilíbrio. Essa junção de diferentes conceitos são apenas encontrados nos relógios, como essas peças que são recordatórios constantes da nossa mortalidade e também são algo que nos lembram da importância da beleza do equilíbrio universal. Mas para poder assimilar e compreender certas questões de luxo e de tudo isso que eu estou querendo falar um pouco hoje, muitas vezes precisamos entender um pouco a linguagem com a qual esses valores são comunicados. Esse é o quadro Persistency of Memory, de Salvador Dali. A Persistência da Memória Pintado em 1931 Uma obra que, por mais que seja representante do movimento surrealista, ela transcende a razão humana. Salvador Dali é um dos artistas mais importantes por abordar assuntos cotidianos, conectando o subconsciente com o consciente humano. Considerando que o movimento surrealista veio como uma consequência da Primeira Guerra Mundial, criado para tentar dar uma nova interpretação, uma explicação não convencional à realidade, devido à brutalidade e horrores dessa guerra. Os relógios derretidos fazem uma referência direta ao conceito da teoria da relatividade de Einstein, já que esse quadro foi pintado logo após a publicação dessas teorias relativistas, que o tempo não é um conceito fixo ou objetivo, mas sim uma experiência totalmente subjetiva que é afetada pela percepção do indivíduo. Considerando que os relógios são também uma ferramenta, um símbolo do tempo e do espaço, realmente reflete a quebra das noções universalmente básicas. Mas além dos relógios derretidos, temos também um único relógio sólido no quadro. E esse relógio está coberto de insetos. Como o Memento Mori, nos recordando do apodrecimento, do envelhecimento que sofremos ao nos aproximar da morte, e que o relógio é um constante recordatório da nossa própria mortalidade. Ao olharmos os relógios, cada um indica uma hora diferente, fazendo referência direta com o título desse quadro, como se cada relógio está associado não somente com a passagem do tempo, mas também com as memórias adquiridas ao longo de uma vida. Outro destaque é essa árvore, uma oliveira, o símbolo da paz, que está morta. Isso reflete o tenso clima político na época entre a Primeira Guerra Mundial e a agitação que levou à iminente Guerra Civil Espanhola. Podemos até observar influências de Francisco Goya, aqui, se compararmos a Oliveira Morta, ao uso que Goya faz da mesma metáfora em sua série Desastres de Guerra, sobre um outro histórico conflito brutal. E também, se destacando, é essa figura quase que central, com a aparência de um rosto humano. É um autorretrato. Aqui, claramente, vemos a influência de Heronimus Bosch, que já foi até considerado o primeiro artista surrealista, mas não podemos dizer se essa figura está viva, morta ou sonhando. Talvez relembrando algum momento de sua vida. Considerando todos esses diferentes elementos, composições, inspirações, expressões artísticas, podemos dizer que esse quadro é um recordatório, que a nossa percepção do tempo, por mais flexível, individual e abstrata que seja, precisamos preservar e criar memórias. Que os conflitos, internos e externos, estão ligados a quem somos, às nossas decisões, nossas ambições e sonhos. E por mais individual que seja a nossa percepção do tempo, precisamos sonhar viver antes do momento da nossa morte. E é essa analogia de linguagens que quero ressaltar hoje, porque o mesmo acontece em relógio de luxo, na auto-orologia. Essa linguagem é um dos atributos mais importantes e históricos que precisamos identificar quando falamos sobre relógio de luxo. Entendendo a linguagem dos relógios, você é capaz de interpretar seu conteúdo e desbloquear muitas informações. Na alta relogioaria, precisão e resistência não são preocupações principais. O relógio torna-se uma obra de arte e o seu movimento como uma tela para o relogioeiro possa se expressar. Já falei em outros vídeos sobre esses conceitos de expressão, mas podemos ressaltar aqui hoje o acabamento e a arquitetura. Considerando a relogioaria alemã, vamos analisar a Allang & Zune, realmente uma das primeiras casas que deu início à indústria relogioeira alemã, grande parte do design desses relógios vem da necessidade funcional. As joias são colocadas como um pequeno anel no chatom e depois fixadas com três parafusos, o que oferece uma proteção contra choque. Todo o movimento é fixado na platina, de base como uma placa de 3 quartos, ocupando a maior parte do espaço dentro da caixa. Lang também adicionou elementos decorativos, a torneira do balanço gravada à mão e os parafusos azulados termicamente, o que proporciona um contraste com o ouro. Essa linguagem foi adotada pelas grandes casas alemãs da relogioaria e não somente a Allang & Zune. O interessante, e devemos ressaltar, que eles ainda constroem relógios dessa maneira, com esses designs de relógios de bolso do século XIX. Os alemães estão preservando essa tradição. Porém, a tradição relogioira suíça evoluiu continuamente. Vamos dar uma olhada na linguagem suíça. Não temos os aquecimentos do chatom, não temos parafusos azulados ou as platinas de 3 quartos. A relogioira suíça prefere o polimento preto nos parafusos para que eles tenham reação máxima à luz, o que contrasta com os parafusos e as platinas. Esse jogo com a luz contínua em todo movimento com padrão listrado que é gravado nas placas de maneira especial, o Côte de Genève. O Condado de Genebra é realmente o coração da indústria relogioira suíça e suas listras são uma expressão do orgulho local, que infelizmente muitos relogioeiros fora de Genebra imitam. Os suíços trabalham com múltiplas platinas e é aqui que a arquitetura se torna uma expressão artística. Essas pontes podem ter o formato que você quiser, já que seguram todos os outros componentes de maneira confiável. Assim, o desenho da linha torna o movimento o mais orgânico e bonito possível. No fim do dia, a expressão e a linguagem da urologia pode ser tão complexa como o caráter humano. Os relógios são obras de arte. Eles falam e se comunicam com cada um de nós. Nos contam histórias. Demonstram as tradições do tempo, da nossa história. Contam os momentos mais importantes da humanidade. Preservam momentos que merecem ser apreciados e nunca esquecidos. E talvez o mais importante, nos lembram que estamos aqui apenas por um breve momento e cada instante deve ser valorizado. Bem pessoal, essa aqui foi apenas uma breve introdução a essa linguagem. Se você dedicar tempo para aprender essa linguagem, a linguagem desses movimentos, da construção, a história dessas tradições, com certeza há infinitos detalhes para descobrir. Pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. 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 Amém.